Olá, meninas! A aula de hoje é essa touca de cetim. Eu tenho feito com algumas alunas e elas querem que eu coloque no YouTube para acompanhar o passo a passo em casa, com medo de esquecer alguns detalhes. Mas não é difícil de fazer, é fácil. Quem usa mais essas toucas de cetim é quem tem cabelos cacheados, que está fazendo tratamento. Eu creio que aí, para quem gosta de fazer coisitas para vender, é uma ótima dica, né, Carol? Então, essa aqui já vai para a Carol. Se vocês gostarem, gente, partilha para a gente nas suas redes sociais e acompanhe aí o canal Solange Silva. Olá, meninas! Para você fazer essa touca, faça um molde, procure aí uma bacia, uma tampa grande de panela, alguma coisa que você consiga fazer essa circunferência. Neste caso aqui tem 45, certo? Tem que ser certinho. O compasso talvez não consiga fazer. Aqui tem um meio metro de tecido. Eu dobro, a auréola está desse lado. Muito importante, a auréola aqui. Olha lá, as duas auréolas. Dobrei o tecido. Coloca, deixa espaço para a costura. Eu vou deixar dois centímetros em toda a volta. Coloque o alfinete. Coloca mais alfinete, tá bom? E você vai medindo dois centímetros em toda a volta. Já está. Desse jeito. O direito tem que estar para dentro. Com o direito. Coloca em cima. Põe alfinete. E aí? E eu vou costurar. Você vai costurar em toda a volta. Um centímetro só de costura. Mas eu deixo dois para passar o elástico. Então, dois centímetros aberto. Certo? Eu começo a costurar. Quando eu voltar, deixo dois centímetros aberto. E aí? E aí? Você tem que reforçar o começo e o final da costura. Para não abrir. Queridas, duas dicas. Quando você for agora costurar, em vez de dois, você deixa três centímetros aberto. Para virar. Certo? Então, deixe três centímetros. Segundo. Você dá piques antes de virar. Olha. Você faça isso. Os piques são pequenos cortes que você dá em volta, sem ultrapassar a costura. Fica melhor na hora de você virar e passar no ferro. Vou virar. Eu gosto de virar com esse pauzinho aqui que eu tenho. Pauzinho grande, né? Comida japonesa. Olha o buraquinho. Tá ali. Olha aqui. Tá vendo? Arruma o jeitinho aí de você virar sem rasgar. Com calma. Depois que eu virei, dei os piques, gente, por dentro, tá? Que eu já expliquei. Vou... Passei, né? Agora vou fazer uma costura. A costura, você tem que ver o tamanho do elástico que você vai colocar. Vou colocar esse aqui e faço com um centímetro de... Um centímetro e meio de largura. Se você não tem muita experiência, você risca com giz. Então, vamos lá. Não tem abertura. Nessa segunda costura, é tudo igual. Não precisa deixar abertura. Arremata o finalzinho. Agora, o elástico, você deixa com 63. Um centímetro de largura, já está bom. Pegar essa pecinha, você pode pôr com grampo. Essa aqui é bem melhor, gente. Tenta achar aí, tá? Passador de elástico. Olha, desse jeito que você usa. Achar o buraquinho. E passar em toda a volta. Ó, passei. Vou costurar... Desse jeito, em cima do outro. O buraquinho que ficou, você pode costurar na máquina, pontinha. Mas eu prefiro com pontinhos na mão, tá? Você dá a voltinha aqui por dentro. Faz uma costura bem bonitinha. Que não apareça. Eu repito, no mesmo ponto que eu coloco, eu volto. Para não ficar nenhum ponto aparecendo. Finalizei. Olha aqui que fofinha que ficou. A cara dessa boneca linda com essa boca verde. Experimenta na sua cabecinha. Vê se está certinho. Se você gosta. Você pode fazer um tamanho menor. Um tamanho maior. Quem gosta de fazer venda, gente, é uma boa opção. Tá bom? O elástico também você vê se você quer diminuir ou aumentar. Qualquer dúvida, deixa aí escrito que eu respondo nas mensagens. Se gostou, partilha para a gente nas nossas redes sociais. Dá um like. Dá um like. Um abraço. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.